Miojo doce de chocolate com beijinho Fiz um vídeo aqui ontem, anteontem Falando sobre essa novidade Estranha ou não E nesse vídeo vou fazer uma atualização Se esses produtos aí De miojo beijinho, chocolate beijinho São veganos ou não Fica aí então que quem é da larica pode ser que não vai gostar Fala família Vegetari Rango Olha só, esse vídeo que eu fiz aqui atrás Deu um bafafá aí Porque a galera, os lariquentos gostam Eu acho que só quem é da larica mesmo Que puxa aquele cigarrinho que o passarinho não fuma Porraça disso aí Porque eu acho que pessoas normais não vão gostar Mas enfim, se você tá chegando agora Já deixa um comentário aqui embaixo se você comeria ou não Esse miojo de chocolate Ou de beijinho doce Comenta aqui embaixo e manda pra um amigo seu também Que é lariquento Pra saber se ele comeria ou não Essa porra, essa gororoba aí é lariquento Quem tem amigo maconheiro sempre vai gostar O que eu tive informações privilegiadas sobre a embalagem do miojo doce de beijinho Se você não sabe, a miojo agora nem lançou ainda Na verdade o lançamento oficial é terça-feira agora, dia 26 Só que tem alguns mercados testes que eles já estão colocando esse produto E enfim, quem tem esse privilégio de achar já Já tá aprovando ou desaprovando, enfim No vídeo passado eu visualizei num vídeo que tinham feito de um cara que conseguiu comprar Que o miojo de beijinho Eu tive que ser ninja ali de captar a imagem Um pedaço da imagem do rótulo Onde estavam ali os ingredientes e a tabela de alergênicos E na tabela de alergênicos eu vi que tinha lactose, não sei o que lá Só que eu não tinha visto os ingredientes inteiros Pra saber o que realmente tinha ou não nos ingredientes A gente meio que suspeitava que de repente o negócio não era vegano E agora eu tenho informações privilegiadas Inclusive tem uma seguidora lá do Rio Que é a... como é o nome dela? Fabiana Que me mandou aqui, ela é de Macaé, Rio de Janeiro Ela falou que achou no mercado Tirou a foto, eu vou deixar aí a foto pra vocês verem na gôndola do mercado E ela comentou aqui que inclusive o pacote é mais fininho Então assim, vem metade do tamanho normal Ou seja, já não vinha nada, vem menos ainda né Enfim, e aí ela comentou aqui que ela pagou Ó, ela... não sei se ela... acho que ela não comprou não Ela só tirou a foto da gôndola do mercado Tava R$2,49 Eu já vi gente falando aí que pagou R$2,00, R$1,99 Enfim, não mudou muita coisa o preço E aí ela mandou aqui uma foto exatamente da embalagem do de chocolate E eu vou falar pra você aqui, né Os ingredientes, porque agora eu tenho acesso aqui aos ingredientes Então os ingredientes do macarrão são Farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico Açúcar Açúcar, é doce né Glúten de trigo Gordura vegetal Sal Cacau em pó Ovo integral em pó Aí já melou né Não precisa nem falar o resto dos ingredientes Porque tem ovo Vamos ver se tem leite também É... não Ingredientes em pó Olha, aí que tá Ingredientes do tempero em pó Tempero doce Sabor Chocolate Não fala o que que tem nele Mas provavelmente seja coisa sintética Ou então de cacau Enfim, sei lá Antiumectante de óxido De silício Aromatizantes Corante caramelo 4 E espessante goma xantana Ou seja, no pozinho que eu achava que teria alguma coisa Não tem E aí os filha da puta colocaram No macarrão Colocaram ovo Sendo que é uma coisa meio bizarra Porque no macarrão normal Desses macarrãozinhos aí não vai ovo Pelo que eu me lembro É difícil comprar miojo né Tem um miojo só que é vegano que eu compro Que é um coreano Parece que o hot Não sei o que lá também Da Nissin É um mexicano Também é vegano Mas a maioria dos macarrões de vegano De miojo A maioria A maioria é vegano A maioria Só que o pozinho não é Então é foda também Você vai falar Ah vou comprar um bagulho Que o pozinho não é Só vou comer macarrão Enfim E aí na tabela de alergênicos Complementa Contém ovos Derivados de trigo Derivados de leite de vaca Ou seja Como aqui Nos ingredientes do macarrão Não fala nada de leite de vaca Provavelmente Esse leite de vaca Esteja no pozinho Não é nem aquele Pode conter Porque na sequência tem Pode conter Certeio Cevada Aveia e tudo mais Então quer dizer que Realmente não é Uma contaminação cruzada Porque contaminação cruzada É tipo assim É feito no mesmo ambiente Que É coisa com ovo Com leite Pode ficar um pozinho Ali no ar E aí de repente Entrar no macarrão E quem é alérgico Pode morrer Com essa porra Não é uma frescura Tipo Ai hoje eu estou Ai mas como é que eu não tenho hoje Porque senão Não é frescura Alergia é sério Alergia É realmente caso de vida ou morte Enfim E aí o pacote Do beijinho Também achei Um felas Aí na internet Que também Dei um print Meio Na técnica ninja E aí vi A informação privilegiada De que O macarrão Do De beijinho Também tem Ovo integral Ou seja Nenhum Desses dois Miojos Doces É Vegan Friendly Eu já esperava por isso Então se gostou do vídeo Dá um joinha Aqui embaixo Compartilha com seus amigos Se inscreve na pola do canal E quem é vegano É lógico Que não gostou da informação Quanto mais produto vegano Tiver na gondola do mercado Menos sofrimento animal Não é verdade? Beijo no cu Até a próxima Bom